Ae, ae rapaziada naquele pique rima, 3, 2, 1, ae Tem uma cota que eu tava até sem rimar, com esse homem perguntando quando que eu ia voltar Mas eu não sabia se ele ia só iria voltar, mas eu tô aqui, eu posso continuar, eu digo Essa é a solução, e qualquer coisa cê sabe que é um super pretão Só que é o povo cê sabe que nós já vai ver, bota na balé de novo, mas é na TV E aqui é o jeito que não é ver nesse processo de moto, então rimando sem sujeito o argumento Só pra fechar, então nós lembrados, é o super negro, o pilituva tá na casa Daquele jeito Obrigado! Obrigado!